Na noite quando eu nasci foi grande a confusão Chuva fria de inverno e muita escuridão Claridade de relâmpagos, estouro de trobão A sergonha se perdeu, entregou o filhote de leão O velho leão furioso queria o filho de volta Passou a noite urrando e esperando na porta E a parteira gritava, este filho não é teu Brigaram a noite toda, o leão não se convenceu Continuo lutando rancho para me dar proteção Cada vez que eu chorava formava uma confusão Espião da festa do rancho e rodando lá por fora Quando parava o choro, urrava e ia embora A mãe, uma feiticeira, calava a toro com a mente Mas diante do velho leão a coisa foi diferente Ela dizia pra ele, deixa o filho não é teu Mas pelharam muito tempo, o leão não se convenceu Sinto saudade do amigo e da vida no sertão Depois que eles morreram, eu me quei sem proteção Hoje moram na cidade, abandonem meu sertão Carrego junto comigo o espírito do leão E vou pelhando sozinho e andando sem direção Pra mim não faz diferença se gostam de mim ou não Dou amor pra quem merece, não alisa o figurão Pouca coragem que tenho é puro espírito de leão Música